Maravilhoso, até convidando com a minha bruta. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Lucineide da cidade de Bimirim. Estou aqui mais uma vez, que hoje na verdade é um dia muito feliz porque eu estou recebendo mais um pedido da Amé Cosméticos. E que por sinal chegou muito rápido também. Nesse pedido tem algo muito especial que eu vou contar aqui pra vocês. Virem os dois kits revendedores dos meus dois afiliados que eu apresentei usando na empresa e eles se interessaram em fazer parte da minha equipe de vendas. Hoje, a Amé Cosméticos é a empresa que tem os melhores perfumes com o menor preço para o consumidor final. Temos qualidades e preços que você vai amar. Você que não conhece os perfumes da Amé Cosméticos, vem correndo conhecer. Assim como eu amei, você também vai amar. E compre já comigo, venha fazer o seu pedido. E você que deseja ser um revendedor, a Amé Cosméticos, assim como eu e a minha equipe aqui da cidade de Bimirim, Pernambuco, eu irei deixar o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Eu irei te responder e passar todos os detalhes. Antes de eu terminar aqui, gostaria de apresentar a vocês os perfumes que estão em primeiro lugar de venda. Todos os perfumes maravilhosos. Também está aqui o pedido de uma cliente que também não conhece ainda, mas com certeza ela vai amar. Perfume muito bem vendido, Victoria. Isso, maravilhoso. Até convidando com a minha brusa. Então, você que não conhece os perfumes da Amé Cosméticos, assim como eu amei, você também vai amar. E muito obrigada por assistir até o final. Então, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Aguardo cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho